O Carboeiro O Carboeiro já tem uma história de um carboeiro... Eu vou buscar o café, como está-se? Ele casou, casava o domingo, casou o domingo, e depois ele já faleceu, mais reconheci, mais contado por ele. E depois, na noite, tinha que se levantar às duas da manhã para ir depois ao Carboeiro. Eles saiam entre as duas e as três, que iam lá para a Seida, lá para cima, para aquela montanha grande que se vê daqui que chama-se Pedrinho, mas tem um lado, porque o Carboeiro era feito de urze, mas só a raiz, o que estava enterrado, não é urze fora. E então, dizia-lhe, casou-se no dia do casamento, alagou-se-la-caba. Tivemos que dormir toda a noite, e depois tivemos que se levantar às duas horas para irmos ao Carboeiro. No dia do casamento... Era cada história aqui dos pobres Carboeiros, portanto. Carboeiro 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 Carboeiro